O reajuste ainda não chegou à bomba dos postos de Goiânia. Talvez porque a cidade já tenha o segundo combustível mais caro do Brasil, entre as capitais, atrás apenas de Rio Branco, no Acre. Mas ninguém duvida que o aumento de 2,1% aprovado chegue logo por aqui. Cada dia um preço, a gente não sabe, a gente chega no posto, não sabe quanto que vai pagar. Acabei de perguntar pra ele quanto que tá aqui, tá tudo alto assim, né? Os preços do diesel e da gasolina foram reajustados pela Petrobras no mês de outubro 20 vezes. 10 pra cima e 10 pra baixo. Mas na média, os combustíveis ficaram 7,7% mais caros no mês passado. Dá um prejuízo pra gente significativo, né? Em geral, o preço do etanol sobe junto com o da gasolina. Mas pode acelerar mais a partir de agora, quando acaba a safra de cana na maior parte das regiões produtoras do país. Eu acho que é um absurdo o que elas estão fazendo. Os reajustes frequentes nos preços de combustíveis não agradam nem os donos de postos. Aquele que completava o tanque, hoje tá colocando 50 reais, 30 reais pra carro. E pra moto, tá colocando 10 reais. É o que o frentista ouve no seu dia a dia. Ninguém vai andar mais não, tem que comprar uma bicicleta pra todo mundo aí, ó.